Música Mais um vídeo do clériobosch.com.br para a internet Youtube.com.br Clériobosch Clébico Luciane, Dona Zenaide, Clérito e Andréia Curtindo aqui em Itabira, Minas Gerais Que dia é hoje? Hoje é dia 4, né? 4 de junho de 2010 Estamos aí no dia 4 de junho de 2010 Só curtindo aqui em Itabira, ouvindo a música Depois nós vamos entrevistar o cantor Música 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 Manda lá a gente vai dar uma música especial Essencial No Itabira, dá a gente em aula Você pode se apresentar Uma música especial Delegação do Espírito Santo Música especial para a Delegação do Espírito Santo Com Clério Borges Vai, está recebendo Um troféu amanhã Um troféu amanhã A cidade está vindo aí? É, troféu Carlos do Mundo de Andrade Troféu Carlos do Mundo de Andrade Seu nome, seu nome E você, meu nome é Jean Marcos Estou aqui na cidade Telefone de contato 3188166063 Isso Uma música especial Qual é que música que é? 4 coisas das músicas, ok? Aí o pessoal do Youtube Essa é pra vocês, galera Pra galera do Youtube Música 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 A minha cabeça está virada, que me ocultou lá para me ver mais A procura que eu vim louco pra chorar, só você abençoe, abençoe Porque eu não me lembro, eu me confundo, acho que eu tenho que me dar até o segundo Quando eu estou com esse meu coração Pois a gente eu quero que a gente passa na cabeça, a dor de suas testemunhas Eu tô aqui na tenta, só vou te amarrar, te amarrar, te amarrar Tente muito louco, o amor derrubando, achando que eu tenho que me dar até o segundo Antes que eu tenho que ser seu coração A minha cabeça está virada, que me ocultou lá para brigada A procura que eu vim louco pra chorar, só você abençoe, abençoe Porque eu não me lembro, eu não me lembro, acho que eu tenho que me dar até o segundo Antes que eu tenho que ser seu coração A minha cabeça está virada, que me ocultou lá para brigada A procura que eu vim louco pra chorar, só você abençoe, abençoe Eu não me lembro, eu não me lembro, eu não me lembro, acho que eu tenho que ficar Eu não me lembro, eu não me lembro, acho que eu tenho que ser seu coração Tem músicas próprias e covers Ah, tá, tá, então tá, tem um filme também, né? Tem, né? Tá bom então, obrigado então, Adiante, já vá Eu não me mais, me dá a Tua paz, lá no mundo pra te sentir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Neste plano e a gente mora, para todas as heredas, E se na minha cidade, é a nossa vida fim, Porque o Senhor é meu Deus, meu amor, faz um milagre em mim, Como a gente aqui, eu quero sofrer. O mais alto, que eu que perdi, Sou para te ver, olhar para Ti, Te amar a sua atenção, para mim, Eu preciso de Ti, Senhor, Eu preciso de Ti, Senhor, Pai, Só estou aqui, eu não amo mais, Me dá a Tua paz, lá no mundo pra te sentir. Entra na minha casa, entra na minha vida, Neste plano e a gente mora, para todas as heredas, E se na minha cidade, E se na minha cidade, é a nossa vida fim, Porque o Senhor é meu Deus, meu amor, faz um milagre em mim, E se na minha cidade, é a nossa vida fim, E se na minha cidade, é a nossa vida fim, Porque o Senhor é meu Deus, meu amor, faz um milagre em mim, O Senhor é meu Deus, Porque todo mundo sabe cantar. Porque todo mundo sabe. 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 Porque todo mundo sabe.